Jesus 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 Mas deixe que um dia, quando o Jesus for Apresentar as folhas perante o Senhor Dizendo Senhor nosso, olha para nós Receber a resposta, não sei de onde vós sois Vamos ligar depressa, no tronco da pideira É o próprio Jesus Cristo, a seiva verdadeira Que fruta em nossa vida, produz em provusão Ele dará um dia, o nosso galardão Jesus está a procurar Procura fruto para ver se fruto há Jesus está a procurar Procura fruto para ver se fruto há Música Mande do alto o teu povo, ó Senhor Tua presença queremos sentir Vem os milagres em nós repetir Fica conosco, Senhor Passa a sentirmos poder e fervor Como sentiram em Jerusalém Quando o cenáculo de fogo se encheu Fica conosco, Senhor Fica conosco, bondoso Senhor Como foi na aldeia de Maú Fica conosco, Jesus Fica conosco, Jesus Vem batizar, extinguir toda dor Vem abonir as tristezas, seu pé Vem com a glória do céu nos encher Vem com a glória do céu nos encher Fica conosco, Senhor Paz deste mundo, um Éden, Senhor Vem os milagres aqui operar Vem salvar almas e doentes curar Fica conosco, Senhor Fica conosco, bondoso Senhor Como foi na aldeia de Maú Fica conosco, Jesus Fica conosco, Jesus Vem com a glória do céu O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar O profeta Deus O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Se alegra Se alegra Tendo o teu mandar Muitos são os que vão respirando Sem ter esperança Sem ter esperança de perder Vai depressa anunciando Que Jesus nos leva para o céu Breve os trabalhos serão findos Bensão Pensam vão os servos desfrutar Em Jesus nos saudarás bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala Deus 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 Sim, alegra Tendo o teu mandar Amém. 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 É lá que eu quero chegar, Jesus é meu protetor, não me deixa naufragar Dois barquinhos, mensageiros, navegando sem parar Neste mar de sofrimento, não tem peixe pra pescar Mas tem almas preciosas, que precisa se salvar Tem muitos que estão caídos, sem poder se levantar Jesus Cristo tem poder, ele quer te abençoar As ondas estão furiosas, querendo o barco virar Os pescadores de almas, vai novamente lutar Pra levar esta mensagem, onde o pecador está É o dever de todos os crentes, o evangelho anuncia O evangelho anuncia Não há nada no mundo que paguei, alegria do meu coração Eu vivia nas trevas perdido, hoje Cristo me deu salvação Colocou meu a luz no caminho, o caminho que agora eu sigo Hoje eu tenho alguém que me ama, Jesus Cristo Ele é o meu melhor amigo E você que ainda está triste, abatido É porque falta Cristo no teu coração Mas agora você pode sentir alegria Se fizer hoje mesmo sua decisão Meu amigo que tem procurado Encontrar alegria Encontrar alegria na vida Muitas vezes fumando um cigarro Atirando-se também na bebida Mas porém se quiser um conselho Ouça bem, pois agora eu te digo Jesus Cristo hoje quer te salvar Ele é, ele é, ele é o meu melhor amigo E você que ainda está triste, abatido É porque falta Cristo no teu coração Mas agora você pode sentir alegria Se fizer hoje mesmo sua decisão Prepara povo santo que Jesus já vem Buscar os seus venidos pra Jerusalém Ele nos levará A linda se ama Uma cidade santa sem poluidão Não, 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 meus irmãos Não, 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 coração poluído Lá não entra, não Não, 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 coração poluído Lá não entra, não, 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 Lá não vai entrar coração poluído Não, 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 não Não, meus irmãs Não, 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 não Coração poluído lá não entra, não Não, não, não Coração poluído lá não entra Lendo a vida compreendi E fiz uma decisão Pra ser crente aqui na terra É como o meu irmão Jesus Cristo te convida Pra morar lá em Sião Tem que deixar a bagagem E esperar na estação Muitos dizem sou de Pedro Outros dizem sou de João Mas esquece o endereço de esperar na estação Jesus Cristo é caminho Ele é nossa salvação Vai levar só os fiéis Pra morar lá em Sião Jesus Cristo é o piloto Para o céu nos levará Ó que dia glorioso Quando lá no céu chegar Vou tomar a santa ceia Eu quero ver Noé Conhecer todos os apóstolos Lucas, Matheus e André Eu quero ver Noé Eu quero ver Noé Música Não dava no mundo sem paz e sem luz Eu não conhecia o amor de Jesus Minha alma sofria, oh tão grande dor Jesus me falou, eu sou teu salvador Música Jesus é bondoso e amável pra mim Chamou-me das trevas por amor sem fim Olhou meu estado, estendeu-me a mão Chamou a minha alma e deu salvação Música Eu sinto alegria e choro também Por grande amargura que no mundo tem Mas sei que Jesus breve vem me buscar No reino eterno irei descansar 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 Ser cristão é saber E não passa de pó É sorrir na aflição No exemplo de Jó Entregar a Jesus Tudo quanto se tem Corpo, alma e os bem Esperar no além Esperar no meu sol Ser cristão é enfim Este mundo deixar Eu olhando pro céu Nunca desanimar Deixar Cristo lavar Todo o nosso ser E sem nada a temer E sem desaparecer Só em Deus esperar Oh, como é bom ser cristão Como é bom ser cristão E viver com Jesus Oh, como é bom ser cristão Como é bom ser cristão E viver na luz E viver na luz De Jesus É também carregar Cada um sua cruz Mas também é gozar Mas também é gozar Encontrar 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 Sua luz Quando o amor Como é bom ser cristão Como é bom ser cristão E viver com Jesus Entrando Jesus Em Jericó Em Jericó Em Jericó Em Jericó Em Jericó Procurando Procurando conhecer Quem era o Mestre Jesus Figueira, brava, Figueira Aonde estava, Zaqueu E creando E creando o Mestre Jesus Do seu galho Ele desceu E correndo ele adiante E subindo na figueira brava Para ver ali bem de perto Quando Jesus passava E quando Jesus chegou Ali naquele lugar Olhando ele para cima Coisa que eu pôs a falar Figueira Figueira, brava, Figueira Aonde estava, Zaqueu Esperando o Mestre Jesus Do seu galho Ele desceu Jesus Jesus falando Desce, Zaqueu Em tua casa Convém eu pousar Me apressando Ele desceu Para com o Mestre encontrar Recebendo o Filho de Deus E o seu coração se alegrou Hoje nesta casa A salvação chegou Hoje nesta casa A salvação chegou A salvação chegou Saindo Jesus Saindo Jesus de Jericó Com ele uma grande multidão Quando viram na beia do caminho Dois cegos sentados no chão Quando ouviram que Jesus passava Começaram Começaram Gritar em alta voz Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós Então Jesus ali parou Chamando Disse assim O que vocês querem que eu faça O que vocês querem que eu faça O que vocês querem de mim Disseram eles ao Mestre Queremos parar de sofrer Abra Senhor os nossos olhos Porque nós queremos te ver Abra Senhor os nossos olhos Porque nós queremos te ver Com ouvido de grande compaixão Ele se aproximou Jesus E tocando o dedo em seus olhos Deu a ele novamente a luz E o mesmo Jesus hoje está Perguntando para todos nós O que vocês querem que eu te faça Respondemos em alta voz Senhor Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós Senhor Filho de Davi Tem misericórdia de nós Senhor Filho de Davi